Vamos para o próximo, a cor vai ser qual, meu Deus, uma cor, Peppa Pig, vamos lá, 115 dividido por 5, 2, aí pega esses 11 aqui, 11 dividido por 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 11, 15, 15 dividido por 5, dá 3, 3 vezes 5, 15, 10, aí, vamos lá, 100 e 15 dividido por 5, 10, 15, igual, a 20 e 3, 115 dividido por 5, igual a 20 e 3, 15, igual, a 20, 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 igual, a 21, 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 igual